Nas últimas semanas, os casos de Covid-19 vêm crescendo em todo o Mato Grosso do Sul, no país e aqui em Três Lagoas também. Apenas entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram registrados 182 casos de Covid. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde faz uma alerta aí para a população e a Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente a respeito da situação da Covid aqui em Três Lagoas. Bom dia, Ana. Olha só, a cada semana o número de casos de Covid-19 em Três Lagoas aumenta e demonstra que os cuidados devem ser redobrados. O novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aponta mais 182 novos casos da doença, que foram registrados entre o dia 3 e 10 de janeiro deste ano. São, em média, 26 testes positivos por dia neste período, o que resulta em três pacientes internados aqui no Hospital Auxiliadora. Eles estão na enfermaria em tratamento contra o vírus. Entre novembro e dezembro do ano passado, duas pessoas morreram aqui na cidade. Desde o início da pandemia, Três Lagoas perdeu 555 vidas para a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, somente no período de uma semana, entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram contabilizados mais 20 mortes, incluindo o de um homem de 33 anos. São quase três mortes por dia, Ana. A quantidade de óbitos durante a pandemia chega a 10.944 no Estado. O boletim aponta também que, ao todo, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, sendo 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs. Com o aumento de casos confirmados de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos moradores realizarem os testes e destaca que as unidades de saúde oferecem o exame de forma gratuita para a população. No total, são 12 unidades que realizam o procedimento. Eu vou aproveitar para falar para quem nos acompanha quais são essas unidades. Então, são elas a do Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre e Vila Aro. Também temos as unidades da Vila Piloto, do Interlagos e também a unidade de pronto atendimento UPA. Além disso, vale destacar também a importância de estar com o esquema vacinal completo. Caso esteja faltando alguma dose no seu esquema vacinal, basta ir até uma das unidades de saúde que eu mencionei para garantir os imunizantes. Eles estão todos disponíveis nas unidades do município. Ana.